Provérbios de Salomão, Bíblia Sagrada, na tradução da linguagem de hoje. Capítulo 10 Provérbios de Salomão O filho sábio dá alegria ao seu pai, o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abrigam a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios de quem tem discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é uma cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Quem esconde o ódio tem os lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá. O que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade.